e graças a Deus Olá meus irmãos que Deus abençoe grandemente a vida de todos mais uma vez nós estamos aqui para falar com o nosso Deus entrar em oração eu tenho certeza que Deus ele tem atendido as nossas orações as nossas preces né essa oração da meia-noite é muito importante você não pode deixar de participar de preferência neste horário da meia-noite né geralmente dez minutos antes a gente entra com a palavra e a oração em seguida é muito importante muito importante você unir a sua fé com a nossa para que Deus venha trazer para sua vida grandes vitórias certa vez Jesus ele falou sobre uma viúva né o dever de orar sempre nunca esmurecer na fé a viúva que ela ia todos os dias até um juiz iníquo juiz que não temia Deus não respeitava homem algum mas aquela mulher de tanto insistir aquele juiz disse bem que não respeito homem algum não temo a Deus vou julgar a causa desta mulher para que não venha por fim molestar ou seja aquela mulher a sua insistência a sua perseverança fez com a com com que aquele juiz julgasse a causa dela e o senhor Jesus disse considerar o que disse juiz iníquo não fará Deus justiça aos seus escolhidos aqueles que clama dia e noite então nós temos clamado tivemos ali na igreja hoje uma reunião abençoada onde as pessoas que ali tiveram saíram dali carregados de bênção eu tenho certeza absoluta que todas elas foram alcançadas pelo Senhor Jesus alcançadas pelo poder do nosso Deus então você tem que estar ligado você tem que unir a sua fé olha que a Bíblia diz aqui estou com a minha Bíblia aberta no livro de João Evangelho de João capítulo 15 a videira e os ramos olha só preste bem atenção no que diz aqui a palavra de Deus e entenda o que que o nosso Deus ele quer o que que ele quer de mim o que que ele quer de você olha só o que diz aqui ó ele diz assim eu sou a videira verdadeira o meu pai é o agricultor todo ramo que estando em mim não der fruto ele o corta e todo que dá fruto limpo para que produz mais fruta ainda olha só presta atenção vós já está limpo pela palavra que vos tenho falado permanecer em mim e eu permanecerei em vós como não pode olha só o ramo produzir fruto de si mesmo se não permanecer na a videira assim nem vós podeis dar se não permanecer em mim eu sou a videira voz os ramos quem permanece em mim e eu esse dá muito fruto porque sem mim nada absolutamente nada podeis fazer gente presta atenção não adianta você querer querer insistir na força do braço não adianta você querer andar só você não vai conseguir sozinho você não vai chegar a lugar nenhum por isso que o senhor jesus através desse evangelho nos alertou temos que estar ligado em cristo não é não é ser perfeito nós temos que buscar a perfeição todos os dias isso é óbvio mas ninguém é perfeito é todos nós somos falhos somos pecadores mas não podemos viver no pecado viver para o pecado não nós temos que temer a deus buscar a deus nos render a deus contar com deus contar com nós venhamos buscá-lo ele quer que nós pegamos todas as nossas preocupações todos os nossos sonhos e projetos e coloquemos na mão dele é isso que ele quer olha só ele diz se alguém versículo 6 não permanecer em mim será lançado fora semelhança o ramo e secará e o apanham e lança no fogo e o queimam você vê que aqui o próprio senhor jesus está falando claramente que a pessoa que não estiver ligada nele é como uma palha seca uma galha seca para que serve uma galha seca só para queimar ou ficar ali rejeitada ali ficar jogada pelos cantos então não é isso que deus ele quer de você deus quer te dar uma vida digna uma vida abençoada mas você tem que fazer sua parte são muitas pessoas que às vezes se apega a só a uma oração não se esforçam para estar na casa de deus não buscam a deus então meu irmão irmão busca deus busca deus de todo o seu coração nesta segunda-feira estaremos oito da manhã no jejum clamando pelo crescimento financeiro orando pela sua vida econômica eu tenho certeza que deus vai abrir depois as 15 e as 19 horas nessa segunda-feira especialmente terça-feira o grande clamor do milagre urgente orando a deus para que age na sua vida saúde libertação quer dizer nós vamos estar ligado com deus ligado com o senhor jesus aliás essa semana deus colocou no nosso coração que é a semana do espírito santo a semana que nós não vamos pedir nada vamos só vamos agradecer agradecer pelo que ele já fez e agradecer por aquilo que ele está para fazer na nossa vida já tá pronto mas para nos entregar e a palavra de deus ela vai se cumprir na sua vida coloca isso no seu coração coloca isso e nós vamos orar deus vai trazer força para sua vida deus vai abençoar grandemente a sua vida em nome de jesus vamos falar com o nosso deus vamos nos preparar para a oração da fé eu tenho certeza meu irmão que deus vai trazer vitória para sua vida vamos falar com o nosso senhor jesus e eu creio que vai trazer saúde para sua vida em nome de jesus pai querido pai amado em nome do senhor e salvador jesus cristo meu deus em nome do senhor jesus nós te pedimos ó deus nesta noite mais uma vez socorro pedimos a misericórdia do senhor pedimos que o senhor meu deus venha tocar entrar com providência na vida desta pessoa que sofre na vida desta pessoa meu deus que está cansada de viver a base de medicamentos de remédios pessoas que ouviu do médico que para ela não tem cura não tem jeito não tem solução pessoas que têm visto a sua vida se destruindo família se dividindo casamento se esfriando a beira de uma separação meu pai que o senhor neste momento possa meu pai enviar anjos enviar anjos para libertar para curar enviar o teu poder senhor para sarar esta pessoa tirar dela tudo que não tem trago paz e alegria para ela pai toca com teu poder sem toca na vida desta pessoa traga vitória do teu povo traga alegria vitória desta pessoa abençoa com teu poder sem abençoa de forma rica e poderosa pai no nome do teu filho amado jesus cristo ajuda o teu povo ajuda esta pessoa que não tem com quem ela possa contar mas ela toda hora ela une a fé dela com a nossa faça isso pai vai no nome do senhor jesus dê vitória para o teu povo abençoa cada pessoa que neste momento meu pai pede oração aqui nos comentários do canal do youtube cada pedido que ela faz cada nome que ela apresenta que seja abençoados faça isso pai meu deus te peço que esta semana que esta semana o senhor venha trazer boas notícias para esta pessoa que esta semana o senhor venha trazer boas novas para a glória e honra do teu nome consagre esta água meu pai que todos que beber desta água seja sarado seja livre seja abençoado pelo teu poder faça isso pai eu te peço e agradeço e agradeço em um nome do pai do filho e do espírito santo e todos digitam aí amém e digam que assim seja glória a deus louvado seja o nosso senhor jesus cristo glória a deus meu irmão minha irmã você está abençoado abençoado a mão de deus tocou na sua vida e trouxe vitória eu tenho certeza disso eu tenho certeza tudo que estava para dar errado na sua vida a partir de agora vai dar certo creia nisso bíblia da água seja abençoado e graças a deus deus abençoa e tenham todos um ótimo dia em nome do senhor jesus receba sua vitória 열icar legislature döus abençoa e deus abençoa e até que deus abençorem para favorecer GEFIRRM Deus abençoe a todos fiquem na paz do nosso Senhor e salvador jesus-cristo deus abençoa e fiquem com jesus Deus abençoe Fique com jesus maisös tenho todos uma ótima noite um ótimo dia uma ótima segunda feira digita aí vários comentários do seu pedido seu nomehotsenta e ei é de se inscreva no nosso canal aí, pra você estar nos ajudando a propagar o evangelho e compartilhe com o maior número de pessoas possível não te custa nada, não vai te custar nada você se inscrever aí do lado tem aí, inscreva você digita aí, você vai estar se inscrevendo, né? E vai estar ajudando a gente a propagar o evangelho do Senhor Jesus o evangelho puro, tá? Genuíno tá bom, meu irmão? Deus abençoe a todos, fica com Deus, fiquem todos na paz do nosso Senhor Jesus